A paz do Senhor, meus irmãos, o Templo de Deus não é um cassino pra você entrar pobre e sair rico. O Templo de Deus é pra você entrar ferido e sair curado. Isso que é o Templo de Deus, meus irmãos. O Templo de Deus não é pra você... O Templo de Deus não é um cassino não pra você entrar pobre e sair rico, não. O Templo de Deus é pra você entrar ferido e sair curado. E isso que é o tempo de Deus, meu irmão. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, que Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu irmão. Ai, irmão Yuri, eu vejo essa palavra desde quando eu era pequeno, quando a minha avó era bem novinha, ainda escuta. Mas a palavra de Deus diz, nem os anjos, nem o filho não sabe, quem sabe é o pai. Por isso, nós temos que estar preparados. Tem que estar preparados, deixa esse mundo aí. O que você está ganhando com isso? Me diz aí. Me responde o que você...